Olá pessoal, o que sai do meu canal? Hoje vamos ver o conto da Rel, a segunda sepultura. Antes de eu ler o conto pra vocês, eu vou dar uma pequena explicada, porque geralmente nos contos as pessoas têm muitas dúvidas. Então vou explicar do que se trata a história. Na história teremos três pontos interessantes. O primeiro deles é a explicação do que é os anulados. Eles basicamente eram cobaias da academia secreta da Rosa Negra em Noxus. Eles usavam essas crianças como runas em Rel para Rel ficar mais poderosa. E essas runas sugavam a energia da alma dessas crianças. Outro ponto interessante é que aparece um personagem que utiliza uma magia estranha para Rel. Ao meu ver, essa é uma abertura para o outro continente que está por vir, que é a Cama Veia. Sim, esse é o nome do continente, Cama Veia. Em outros vídeos a gente vai se aprofundar nesse continente. Mas continuando, além da abertura para um novo continente na história de Rel, também tem abertura para novas magias possíveis, que vai ter nesse continente com certeza novas criaturas, novas raças e coisas do tipo. E um dos pontos principais da história é demonstrar toda a raiva que Rel sente do que sofreu na academia da Rosa Negra, onde ela foi feita de cobaia. Bem, é isso. Fique agora com a história A Segunda Sepultura. Rel pensava nos anulados com frequência, não de propósito, é claro. No entanto, os pensamentos eram invasivos e a estrada era longa. Na maior parte do tempo, não havia muito o que fazer além de voltar àquelas memórias infelizes, enquanto investigava boatos em sua montaria de ferro mutável. Horas e horas de silêncio sucedidos sempre pela matança. Dessa vez, ela estava nos arredores do território noxiano, seguindo os sussurros a respeito de outra criança anulada, que seria levada além da fronteira. Anulada. Rel estremeceu. Até a forma daquela palavra feria. Preguejou em silêncio enquanto tentava se preparar, livrando-se do peso dela. Então, a dor virou raiva. A raiva virou fúria. Noxus criou os anulados. Noxus criou o Hel. Agora, por causa de sua covardia imensurável, os noxianos não conseguiram encarar sua criação. Preferiram mandar os anulados para muito, muito longe, de modo que Noxus pudesse voltar a ser gloriosa. Hel odiava aquela nação horrível e sua população estúpida e má. Odiava suas montanhas desoladas e exauridas, cujo minério fora totalmente gasto durante as guerras de Boran Darkwil. Também odiava o solo rachado e podre, esgotado pelas plantações de alimentos básicos e depois abandonado ao vento. Agora, a única coisa que crescia ali era um musgo verde amarronzado, que parecia ocupar cada centímetro de terra deserta. Ocupada, em sua maior parte, por largartos carnívoros do tamanho de cavalos. Que lugar hediondo e ingênuo ela pensou, tão obcecado com suas meritocracias e tão consumido pela expansão constante, que não era capaz de encarar o que já havia se tornado. A rosa negra e seus experimentos era só um dos sintomas da maior doença de Noxus. Hel destruiria tudo aquilo. Primeiro, salvaria os anulados. Depois, poria o império abaixo, tijolo por tijolo. Mesmo que tivesse que fazer isso sozinha, assim como fizera com a academia. Foi nesse momento que uma pedra a atingiu e por um instante, tudo ficou em silêncio. Rel não teve tempo de conhecer muitos de seus colegas de turma. Os mais promissores eram forçados a enfrentá-la em lutas amistosas, para testar a força dela. Muito tempo se passou antes que Rel percebesse que qualquer que fosse o estado de seus oponentes depois do combate, os instrutores o levavam para longe. E extrairiam sua magia com símbolos parecidos com pedras, absorvendo sua essência e os deixando anulados para sempre. Ela sempre se lembrava de alguma das crianças. Mas o resto era um borrão de rostos em meio a dor extrema provocada, não só pelas lutas, como também pelo longo e terrível processo de implante de símbolos que transferiam a magia dos alunos para a garota. Logo os demais estudantes começaram a temê-la e até odiá-la. Assim todos sempre deixaram Rel sozinha. Exceto uma pessoa. Gabriel era um garoto cujos olhos e voz gentis não provinham de Noxus, mas de algum lugar distante que Rel mal conseguia imaginar. Ele compreendia a garota e tinha uma magia estranha que lhe permitia moldar com terra, pequenos animais e pássaros de sua terra natal, os quais punha para brincar e dançar a fim de entreter a amiga. Apesar do menino parecer triste por estar tão longe de sua família, os dois encontraram conforto naquela amizade. Gabriel passou muitas noites consolando Rel, enquanto ela se recuperava dos maus tratos da academia. Era só uma questão de tempo até que os dois ficassem cara a cara num combate. Rel tentava ser otimista, mas Gabriel sabia o que estava por vir. Ainda assim, por um tempo, eles ignoraram o futuro. Rel foi despertada pelo barulho de um bando de guerra que se aproximava dela cautelosamente para conferir se estava morta. Para o azar deles, a resposta era não. Rel levantou-se com as placas de metal despedaçadas de sua montaria e a lança gigantesca ocupou sua mão enquanto o minério bruto e derretido jorrava do chão para sua arma monstruosa. Sua montaria tomou forma novamente, exalando o calor de mil forjas. Rel saltou para o dorso da estrutura de ferro bruto, cuja silhueta irregular assemelhava-se a um garanham. Ela identificou os cinco oponentes, incluindo um minotauro no alto de uma pilha de pedras grandes e pontiagudas, provavelmente do mesmo tipo que atingiria mais cedo. E mais uma pessoa. Desajeitado, um homem magro usando um casaco branco e empoeirado tentava fugir pelo imenso vazio do deserto noxiano. Era o instrutor Lucas, o homem que trouxera Gabriel para a academia, mas também aquele que o levara embora. Hel enfrentava qualquer um que cruzasse seu caminho, mas tinha uma regra especial para seus antigos instrutores. Nada de perguntas, nada de respostas. Aquele não seria uma exceção. O garanhão de ferro avançou como se tivesse saído de um pesadelo sombrio e distante, e com o martelo de um deus desprezado. A lança de réu atingiu o primeiro soldado que entrou na sua frente. Não era uma arma própria para perfurar, mas sim para esmagar. O soldado arregalou os olhos, e a última coisa que passou por sua cabeça foi o próprio capacete. A segunda combatente tentou empalar a montaria de ferro, mas sua lança quebrou entre as placas fumegantes. O golpe subsequente de Hel a arremessou para longe, transformando-a num monte deformado de sucata e pele. Dois besteiros, menos confiantes que antes, arriscaram para uma retirada apressada. Hel saltou no ar, sua montaria assumindo uma forma de uma armadura preta, impenetrável ao seu redor, e pousou-o em cima deles, ao mesmo tempo que a terra se abria sob sua fura imensurável. As pedras do Minotauron foram eficazes num ataque rápido, mas seus enormes pedaços de pedra vulcânica se desfaziam ao se chocarem contra a armadura de Hel, enquanto ela marchava lentamente na direção dele. A cavaleira sombria e implacável derrubou a grande criatura com um único golpe. Ela redirecionou sua atenção para o antigo instrutor. Lucas sentiu a atração suave da ex-aluna. A seguir, enormes escombros superaquecidos o arrancaram da terra musgosa e o jogaram num redemoinho de destroços afiados que cercava Hel, apavorada em meio àquela tempestade de metal, calor e ódio. Tudo que ele foi capaz de choramingar antes de morrer foi Gabriel está no acampamento! Hel esmagou Lucas num instante, empurrando aquele corpo destruído tão profundamente que até os basiliscos teriam dificuldade para desenterrar o cadáver. A tempestade cessou, os escombros caíram, o silêncio retornou. Assim como o instrutor de cera, Gabriel estava escondido numa tenda dentro de uma ravina coberta de grama, onde o solo havia cedido e criado uma fenda larga e rasa no chão, o lugar perfeito para esconder um acampamento. Ele morrera muito antes que Hel encontrá-lo. Desnutrição A anulação não só roubava a magia da vítima, também estilhaçava a alma da pessoa, deixando para trás uma casca de olhos vidrados que não queria nada. Mal falava, não recordava nem jamais sonhava. Um pequeno grupo de anulados precisava de alimento, mas algum dos bandos de guerra aliados à Rosa Negra os negligenciavam por desprezarem esse trabalho. Hel olhou para Gabriel, para a figura em volta e em lona, que outra hora fizera animaizinhos saltarem do chão para fazê-la sorrir quando estava sofrendo. Cravando a lança no chão, ela forçou o metal escuro a sair de sua mão, elevar-se e envolver o corpo dele, até que estivesse coberto. Uma sepultura simples para marcar a morte de seu amigo, porém indestrutível e decorada com animais rústicos, congelados eternamente no aço. Ao cavalgar, Hel fechou os olhos e tentou se lembrar de Gabriel como ele fora no passado, mas tudo o que conseguia ver eram os basiliscos se alimentando dos mortos e sua mão agarrando o pescoço pálido de uma mulher. E esse foi o conto A Segunda Sepultura, O Conto de Rell. Espero que você tenha gostado. Veja outros vídeos como esse na lista de lores. Eu também conto as curiosidades do jogo na lista de top curiosidades de Golf Legends. Deixe seu like se você gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã. Tchau, galera.